Saúde e Meio Ambiente por Paulo Saldiva Bom dia, professor Saldiva. Voltamos das férias e o ano que começa traz antigos e sérios problemas na vida da população. Olá, Cinderela. Olá, ouvintes da Rádio USP. É um prazer estar de volta depois das férias, onde a vida começa. E a gente começa num período que está todo mundo meio de baixo astral, né? Dá a impressão que o Brasil está desmontando. São pontes que caem, são barragens que se rompem e vão deixando para nós um sentimento de que as estruturas de controle e da manutenção do que é vital para o país funcionar deixam de existir. Eu não estou falando não só do setor público, mas talvez eu esteja sendo um pouco pessimista, mas toda vez que você pega o telefone para falar como operadora de telefonia celular ou então seguro, você tem a impressão de que a cidadania ficou para trás. Quer dizer, não é só a ineficiência pública, mas a ineficiência privada dos mecanismos de controle das operações, de qualquer coisa que funciona no Brasil. A falta de compromisso, a falta de seriedade no manejo do que devia ser bem cuidado, e principalmente a falta de confiança na sua cidadania, fazem com que nós nos descompromissemos com o coletivo. Cada um vai procurar uma solução para você e o que é mais interessante também é que nos resta, às vezes, uma vontade de não se envolver com nada, partindo da ideia de que nada vai funcionar mesmo. As coisas são assim. É como se tivéssemos condenado o Brasil a viver da impunidade, da irresponsabilidade e da falta de consequências, da incompetência e, principalmente, da busca do lucro exagerado. Bom, enquanto a gente toma isso, o Brasil vai ceifando vidas humanas, nós vamos perdendo tempo e nós vamos ver que viver fica cada vez mais difícil. Posso garantir a todos que a saúde mental nossa e, principalmente, o estado de humor, ele não fica bem num cenário como esse. Será que esse cenário sombrio irá mudar algum dia, professor? Tomara que mude. Eu, mania de patologista, fazer diagnóstico, mas eu acho que a gente tem que apontar a terapêutica. E vamos ver se quem mantinha as pontes de São Paulo, se quem era responsável por barragens em Minas Gerais, tem algum tipo de sanção ou tudo vai acabar de novo em cestas básicas ou, então, em discursos comoventes nos meios de comunicação. Um abraço para vocês, meus amigos, e agradeço a oportunidade de estar aqui de novo com vocês. Estava fazendo falta para mim. Espero que para vocês também. Tchau. Eu, Cinderela Caldeira, conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP e voltamos na próxima semana. Saúde Meio Ambiente, por Paulo Saldiva.